Budismo Pop Rides Again Que tal dar uma sacaneada na Lady Murphy Desce a vinheta aí, brother Hello, Budismo Pop Rides Again Nada é tão bom que não possa melhorar Aqui estamos Uma sacaneada na Lady Murphy Mas antes da gente falar disso Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal Compartilha logo o vídeo e fica até o fim Para mostrar nossa relevância para o Youtube Nada é tão bom que não possa melhorar Sempre é uma questão de como é que você está olhando isso Obviamente que cada pessoa Diante de cada situação Vai ter esse ou aquele comportamento Não caberia falar de cada comportamento Cada indivíduo, cada situação Ficaremos aqui dois séculos falando das possibilidades Que cada indivíduo carrega na sua vida Mas é interessante que Muitas pessoas Eu tenho um parceirinho que adota essa tese Ele se diz pessimista E diz que Nada é tão ruim que não possa piorar um pouco Que é a Lady Murphy Bom Eu acho que Eu não sei se a Lady Murphy é verdadeira Ela está formulada aí, né? A partir dessa via Mas Obviamente que isso é uma maneira de ver E eu contrapus, né? Eu contrapus a ele Essa abordagem Nada é tão bom que não possa melhorar um pouco Porque a vida Ela pode ter Uma direção para um lado ou para o outro Pô, pode estar ruim e ficar muito ruim Pode estar bom e ficar muito bom Nada impede O que poderia impedir? O coração das pessoas O que poderia impedir isso É exclusivamente o coração das pessoas Não é difícil de perceber isso É aquela velha abordagem Da garrafa De água Com metade do líquido Só dentro dela Tem gente que vai achar Que ela está meio vazia Outras pessoas vão dizer Que ela está meio cheia Os dois têm razão Mas E a razão oculta Profunda no coração? Está em como se encara Tal circunstância Porque Sem água nenhuma É bastante difícil Com uma certa quantidade Você pode dosar Dividir Esticar Então Como é que a gente Poderia pegar E ver isso De uma maneira mais universal? O Nittirenda Shone Nos orienta que Se a terra é pura A mente é pura Se a terra é impura A mente é impura Não existe terra pura E impura Ao mesmo tempo O que existe É o coração Bom ou mal Das pessoas E aí Se a garrafa Estiver meio cheia Meio vazia Vale o mesmo princípio Vai estar diretamente Ligado ao teu coração E a impressão É que você carrega Sobre aquilo Ou seja Enquanto você não vê a onda Quando você vê É partícula É particularidade É particular Então Tudo Começa No coração Se você vai ver Assim ou assado Vai depender De que coração Está partindo A tua observação Do ponto de vista Do budismo Se você quer Ter uma visão Ampla Profunda De toda E qualquer Fenomenologia Você faz o seguinte Você recita E quando você observa Ou vai tentar Compreender o processo Você se ilumina Para aquele processo Porque basicamente Iluminando o seu coração Você ilumina Tudo Que tem no teu redor E isso é interessante Da gente Não esquecer Se a garrafa Estiver meio cheia Ou meio vazia Vai depender Exclusivamente De você E Nada é tão bom Que não possa melhorar Um pouco Né Em qual medida Bom Você está na festa Os amigos estão lá A comida é boa A bebida é boa Aí alguém coloca Uma música espetacular Melhor ainda mais E alguém te fala Que mesmo que você Ficar de porre Alguém vai te levar De avião Para casa No outro dia Não cansa de melhorar Está melhorando Todo o tempo Mas vai depender De você Porque melhorar Ou piorar Também dependerá De você Desta maneira Que tal você Escolher Direitinho Aquilo que você Quer para você Né não? Porque se você Pretende que melhore A partir do momento Em que você Determina E aciona Vai melhorar Por quê? Porque não tem Ninguém lá fora Para te proteger E não tem Ninguém lá fora Para te pegar Sendo assim Fica só você E o teu coração E se você Quer que piore Você pode Conseguir também Se você Quer que melhore Dependerá De você também Então se você Deseja Deveria Não tem Não tem Horengiai Que o Cuidado Kaçkuri Da Auxiais Deveria A CIDADE NO BRASIL